Deus, é bom pra mim, cuida de mim, e comigo vai, jamais E estou sozinho, no meu caminho, comigo vai, no meio da tempestade Eu sinto sua mão, que me levanta, que me sustenta Que me ampara, em plena escuridão Olhando, no horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer Olhando, no azul do céu, vejo as estrelas e sinto seu poder O riso, descontraído, de uma criança, quanta beleza traz Por isso eu canto, enxugo o pranto, meu Deus de luz e paz Vou pela vida, a cantar, seu grande amor, a anunciar Há todos os tempos de ser, e desse amor todos devem ter Grandi amor, sublimi amor, o amor do meu Deus Grandi amor, sublimi amor, sublimi amor, sublimi amor Vão pela vida, a cantar, seu grande amor, a anunciar A toda gente, sublimi amor, sublimi amor, o amor do meu Deus Tentando o amor, sublimi amor, sublimi amor Tentando o amor, sublimi amor, sublimi amor Cabo do Anáu, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seduz será. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir? Quando forçado és, contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o Cabo do Anáu, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seduz será. Solta o Cabo do Anáu, trevas vem te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o Cabo do Anáu, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonanças se faz, pois com ele seduz será. Solta o Cabo do Anáu, solta o Cabo do Anáu, solta o Cabo do Anáu. Solta o Cabo do Anáu, solta o Cabo do Anáu. Solta o Cabo do Anáu, solta o Cabo do Anáu, solta o Cabo do Anáu. Solta o Cabo do Anáu, solta o Cabo do Anáu. Solta o Cabo do Anáu, solta o Cabo do Anáu. Solta o Cabo do Anáu, solta o Cabo do Anáu. Solta o Cabo do Anáu, solta o Cabo do Anáu. Solta o Cabo do Anáu, solta o Cabo do Anáu, solta o Cabo do Anáu. Aleluia 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 Ensinou-me a cantar, seus preceitos guardar Sua lei se resume em poder amar Um milagre ele fez, trouxe a vida pra mim Acendeu a esperança e eu canto assim Aleluia 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 Voltará para mim, se virá me buscar Prometeu e eu sei que ele cumprirá Só então poderei sua face olhar Para sempre com ele então vou morar Aleluia Aleluia Andando neste mundo não sabia o que fazer Andando neste mundo não sabia o que fazer Tão pobre e esquecido era triste o meu viver Meu coração um dia contemplou aquela cruz Que deu-me salvação e aproximou-me de Jesus Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus Foi na cruz 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 De Jesus Queres transformar a tua vida Tão cruel Anela pela paz E uma morada lá no céu Jesus morreu na cruz E seu sangue tem poder Vem logo arrepender-te Cristo espera por você Jesus morreu na cruz E seu sangue tem poder Vem logo arrepender-te Cristo espera por você A poder se envolver Força sem igual Só no sangue de Jesus A poder se envolver Prova o pecador Oh, aceita o dom de Jesus Oh, aceita o dom de Jesus Oh, aceita o dom de Jesus Venha cantar os alunos de Davi Venha cantar os alunos de Davi Venha tocar a arpa de Davi Ninguém resiste ao louvor de um fiel Venha cantar os alunos de Davi Venha tocar a arpa de Davi Quem louva a Deus Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá em fim Felicidade é ter Jesus em nossa vida Quem tem Jesus Quem tem Jesus vive sempre a cantar Quem tem Jesus vive sempre a cantar O rei Davi Venha cantar os alunos de Davi Venha cantar os alunos de Davi Venha tocar a arpa de Davi Quem louva a Deus Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá em fim O rei Davi O rei Saúl vivia sempre atormentado Um mau espírito o deixava perturbado Mas Davi louvando a Deus o arpa tocava Pois sozinho o rei Saúl se acalmava Venha cantar os salmos de Davi Venha tocar a arpa de Davi Ninguém resiste ao louvor de um fiel Venha cantar os salmos de Davi Venha tocar a arpa de Davi Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá enfim Venha cantar, venha tocar Venha louvar a Deus Livrará, nosso Deus nos livrará Não desanimes, nosso Deus nos livrará Livrará, nosso Deus nos livrará Não desanimes, nosso Deus nos livrará Davi lutou com um grande filisteu Que afrontava Israel e o seu Deus Que afrontava Israel e o seu Deus Livrará, não desanimes, nosso Deus nos livrará Livrará, nosso Deus nos livrará Não desanimes, nosso Deus nos livrará Numa fornalha Numa fornalha haviam três jovens hebreus Ali lançados por servirem ao bom Deus O rei olhou para fornalha O rei olhou para a fornalha O rei olhou para a fornalha Quem quer provar o livramento do Senhor Deve entregar a sua vida ao Salvador Davi venceu o filisteu Salvos do fogo os hebreus Toda vitória alcançarás com nosso Deus Livrará, nosso Deus nos livrará Não desanimes, nosso Deus nos livrará Livrará, nosso Deus nos livrará Não desanimes, nosso Deus nos livrará Livrará, nosso Deus nos livrará Não desanimes, nosso Deus nos livrará Livrará, nosso Deus nos livrará Não desanimes, nosso Deus nos livrará Livrará, livrará A paz do Senhor A paz do Senhor pra todos vocês A paz de Jesus, digo mais uma vez A graça e a paz no seu coração Que Deus te abençoe, querido irmão Viemos aqui pra Jesus adorar Com muitas canções ao seu nome louvar Mas quando a gente for embora daqui Queremos lá fora a Jesus servir Oh, 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 oh Queremos lá fora a Jesus servir Oh, 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 oh Queremos lá fora a Jesus servir A vida com Cristo não é fácil não Estreito é o caminho da salvação Iremos subir quando Ele descer Morar em sua casa e com Ele viver Oh, 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 oh Morar em sua casa e com Ele viver Oh, 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 oh Morar em sua casa e com Ele viver A paz do Senhor pra todos vocês A paz do Senhor pra todos vocês A paz de Jesus, digo mais uma vez A graça e a paz no seu coração Que Deus te abençoe, querido irmão Oh, 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 oh Que Deus te abençoe, querido irmão Oh, 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 oh Que Deus te abençoe, querido irmão A vida com Cristo não é fácil não Estreito é o caminho da salvação Iremos subir quando Ele descer Morar em sua casa e com Ele viver Oh, 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 oh Morar em sua casa e com Ele viver Oh, 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 oh Morar em sua casa e com Ele viver Oh, 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 oh Morar em sua casa e com Ele viver Oh, 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 oh Morar em sua casa e com Ele viver Viver, viver O mundo há de saber Que tem o Cristo O mundo há de saber Que tem o Deus Seu sangue derramou Ele impuniu, tornou O mundo há de saber O mundo há de saber O mundo há de saber Que Cristo salva E há de conhecer Seu grande amor Seus bens vai entregar A quem o aceitar O mundo há de saber O mundo há de saber O mundo há de saber Porque eu canto O mundo há de saber Que sou feliz Eu quero demonstrar De Deus o amor Sem par O mundo há de saber 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 Deixa a glória de Deus brilhar Foi lá no monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava Quando ele desceu do monte não sabia que seu rosto brilhava Brilhava, brilhava o seu rosto Brilhava, foi lá no monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava Deixa a glória de Deus brilhar 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 Deixa a glória em seu rosto brilhar Deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto Deixa a glória de Deus brilhar Foi lá no monte Sinai Que o nosso Deus com Moisés falava Quando ele desceu do monte Não sabia que seu rosto brilhava Brilhava, brilhava O seu rosto brilhava Foi lá no monte Sinai Que o nosso Deus com Moisés falava Deixa a glória de Deus brilhar Deixa a glória de Deus brilhar Deixa a glória de Deus brilhar Deixe a glória de Deus brilhar Deixa a glória de Deus brilhar Amanhece o dia cheio de alegria E eu andando com Deus Sem tormento e dor, não tenho temor Estou andando com Deus Se alguém chega e me pergunta A razão do meu viver feliz Eu virei cantando assim Estou andando com Deus Andando com Deus Estou andando com Deus Amanhece o dia cheio de alegria E eu andando com Deus Sem tormento e dor, não tenho temor Estou andando com Deus Se alguém chegar e me perguntar A razão do meu viver feliz Eu direi cantando assim Estou andando com Deus Andando com Deus Estou andando com Deus Estou andando com Deus Estou andando com Deus